Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e sejam todos muito bem-vindos a mais uma notícia automotiva aqui no nosso canal que vai ao ar todos os dias às 11 horas da manhã, certo? Bom, a reportagem que nós vamos comentar hoje aqui é do site Guia Alto e a redação é de Lucas Moraes, certo? Bom, queridos, facelifts aí, pequenos, singelos, né, facelifts aí da nova Saveiro, né, então a Volkswagen confirma aí a nova versão da Saveiro 2023 para o mercado brasileiro, né, mas o que me chamou mais atenção em relação a esse carro pessoal foi essa questão da sua velocidade máxima aí podendo chegar a 177 km por hora, se 100% abastecido no etanol. Então nós temos algumas informações em relação à motorização e suas dimensões que continuam com o motor aí 1.6, tá, o combustível é o Flex Power, né, que é o motor Flex da Volks, ou seja, tanto etanol como gasolina, potência aí que vai variar entre etanol e gasolina, ou seja, no etanol 120 kv de potência e na gasolina 110 kv de potência, o torque se abastecido no etanol 16.8 de torque e se abastecido na gasolina, tá, 15.8 o torque vai ter uma variação também, agora sim, a velocidade máxima pode ter alguma variação, se abastecido na gasolina, você pode chegar à velocidade máxima desse veículo, né, a 174 km por hora, isso na gasolina, e se abastecido no etanol, no caso tem que ser 100% etanol, pessoal, pessoal, porque se tiver algum combustível ainda, algum resquício dentro do tanque de gasolina, ele não vai chegar a essa velocidade máxima aí de 177 km por hora, tá, pessoal? Já em relação às dimensões, nós podemos falar que na altura, esse carro vai ter aí 1,553 mm, largura 1,728 mm, o comprimento vai ser aí de 4,497 mm, o peso, vamos dizer que é um peso médio, né, vamos dizer assim, aproximadamente 1.125 kg, tá, e o tanque de combustível vai ser de 55 litros, temos mais uma imagem aqui, dele aí na cor azul, né, que também ficou muito bacana também, e a propósito, tá, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, porque nós temos parceiro da Volkswagen aqui, Uberaba, que é a Distrito, na Distrito, então, assim que esse carro chegar, né, fisicamente, obviamente, aqui na Distrito, nós vamos estar gravando pra vocês aqui no canal, e esses vídeos, tá, de avaliações automotivas, ele vai ao ar todos os dias, às 18h45, ou seja, 2 vídeos por dia, por dia 11h da manhã, vídeos, notícias automotivas pra vocês aqui, e 18h45, nós temos avaliações automotivas aqui, de carros, aqui no canal, certo? Bom, e ele continua aqui, sobre a questão dos itens de série, que vão vir na nova avaliação de 2023, né, ele vai contar com airbags frontais, freios ABS e ABD, alerta de frenagem de emergência, freio de discos nas quatro rodas, que é bem bacana isso, banco do motorista com ajuste de altura, creio que não vai vir, né, enfim, questão do ajuste elétrico, vai ser de forma manual mesmo, vídeos com acionamento manual, direção hidráulica, console central com porta-copos, faróis com máscara negra, ganchos, tá, já para amarrações de carga na caçamba, ainda vem com para-choques em preto fosco, para-sóis com espelho, porta-revista e encosto do banco do passageiro, tem ainda bancos revestidos em tecidos, rodas aí de aço, tá, de 15 polegadas, dentre outros itens, tá, pessoal? Então, isso aqui é um resumo do que pode ser que venha ou não, pode ser que isso aqui venha uma variação, alguma coisa melhor, isso aqui foi que o pessoal do Guia Alto conseguiu encontrar para vocês aqui na internet. Mas, Christian, e aí, qual que é o valor, né, aproximadamente? Bom, eu vou ler aqui o texto do Lucas e ele fala assim, preço da VW Saveiro 2023. Por fim, chegou a hora de nós te contarmos o preço que a marca quer cobrar pela Nova Saveiro 2023. Entretanto, aqui no nosso site, nós sempre temos análise e preço após entender tudo que o modelo pode oferecer para você, querido leitor. Ou seja, resumindo, queridos, a Nova Saveiro pode chegar aí a partir de R$ 87.420, tá, pessoal? Isso mesmo, pode ser que tenha versões intermediárias, né, versões de entradas e a versão topo de linha. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, você vai de Saveiro também? Você curte a Saveiro também? Deixa nos comentários aqui abaixo o que você achou em relação a essa notícia, o que você achou da Nova Saveiro 2023, certo, pessoal? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, fiquem todos com Deus, aquele abraço, tamo junto, pessoal, e tchau, obrigado!